Seguei levado pro caixão, batido no peito Eu sou parede, eu mando aqui no canal do perfeito Pra mim, pra você, pra ele, pra ela, pra mim, pra você Vamos juntos, todos leva, pra mim, pra você Pra ela, pra mim, pra você Atenção meu rumbo! Como tem gente que gosta de festa pra descer Reparecer, reparecer Reparecer, reparecer Reparecer, reparecer Salta o corpo, salta o corpo, salta o corpo Nossa! Tchau, Nico, tchau, 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 tchau Olha a terra ali, hein? E é pratinha E vai na terra do dia Vai na terra do dia Vai na terra do dia Vai na terra do dia